E tem a pele e solta o grito pro Papai Aldi! Tem mulher solteira? Tem mulher solteira? Tem! Vem se apaixonar com a gente! Hoje chorei no meu quarto, a vez o retrato me entrou na parede É pra me saudar, porque eu perco a dor, então sei onde? Tem coisa que passar, mas não sei o que! Sem você não tá, não é você se confunde! Chegou do trabalho, eu tô roubando e sai a mão, mas não dá bem! Aqui tem o meu trabalho, eu perco de dar amor, eternamente! Quero te falar, que eu já falei, eu já falei, eu já falei, com você vou ser feliz! É com você que é bom! Se eu tô completamente louco com você, eu não consigo nem pensar em saudável! Eu sou um bicho e você é negro! Eu sou um bicho e você é negro! Eu sou um bicho e você é negro! Tá lindo, sai ali com você! Na palma da bola, logo na mão! Já! Pra ficar bonito! Agora, Alex, vai se abrir pra comer, que eu vou bem! Salve lá, o salveiro recebeu o currículo! Hoje eu chorei no meu quarto, talvez eu rejeito muito na parede! É tanta saudade, que eu não venho, que vai jogar! E do seu nome, sem tu esquecerá, mas não sei por mim! Se você não tá, onde você se esconde? Chegou do trabalho, eu tô roubando e sai a mão, novamente! A tinta que eu aproveitei, a tinta que eu vou bem! A tinta que eu aproveitei, que eu já me desci! Com você, você feliz! É com você! Com você! Eu não consigo nem pensar em saudável! Eu sou um bicho e você é negro! Eu sou um bicho e você é negro! Eu sou um bicho e você é negro! É com você! Sou completamente louco! Eu não consigo nem! Eu sou um bicho e você é negro! Só quem tá apaixonado é seu lugar! A sensualidade da mulher brasileira! Vai! 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 Sai de bandeira! Fala um bicho no suco! Vai longe! Vai! Quem sabe, cante comigo! Canta comigo! Faz ontem mas tão é em coração de novo... Reco-lva e desmarsada! Foi tão grande só em coração de novo. A galera me solou, estava no sol? De cima de crescer nesse artigo vê-la! Ai, olhando o meu corpo já desconfiava dessa minha sorte... Música Foi a última noite de amor da gente Só quem nunca fez amor dentro do carro, só meu grito Música 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 Onde está você? Que procura o meu beijo, dormindo mesmo, mas como é o desejo? Qualquer dia está você? Será que é feliz? Só sei que até morrer, se não sabrar, não te esquecer Toda noite te procurou de casas, os lugares onde eu ia te encontrar Quando eu nasci na vida das casas, eu te dou de pé pra qualquer lugar Onde está você? Que procura o meu beijo, dormindo o meu corpo, me deu tanto amor Na praia, por quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto seu tempo, é C.L. Moldeiro Aonde está você? Que procura o meu beijo, dormindo o meu corpo, me deu tanto amor Aonde está você? Que procura o meu beijo, dormindo o meu corpo, me deu tanto amor Por quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade de te esquecer Toda noite te procurou de nas ruas, os lugares onde eu ia te encontrar Quando eu nasci na vida das casas, eu te dou de pé pra qualquer lugar Aonde está você? Que procura o meu beijo, dormindo o meu corpo, me deu tanto amor Por quem está você? Que procura o meu beijo, dormindo o meu corpo, me deu tanto amor Por quem está você? Que procura o meu beijo, dormindo o meu corpo, me deu tanto amor Por quem está você? Que procura o meu beijo, dormindo o meu corpo, me deu tanto amor Me deu tanto amor, matou o meu desejo Porque só você, será que eu disse Eu sei que até hoje eu sinto saudade Só quem tá solteiro, só o grito, vamos lá, vai, vai Sai, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos lá, Caju Produção, hoje também, Caju, corra dos meninos Ei, Lulu, Célio Valdez tá arrebentando, né, cara? Pais, ô, banda boa, sou fã de Célio Valdez E agora com a chegada do meu pão, eu sinto Glauco Oliveira A produção tem a melhorar, viu? Ó, não presta, é ouvido E aí, o rosto tá bom, né? E eu aí, ó, e eu aí Olha, eu não paro, eu não paro, oi Fico feliz de estar recebendo hoje aqui nosso amigo Caju, né? Muito tempo que a gente não viu o Caju Hoje ele precisa de esse evento maravilhoso Caju é um dos nossos, faz parte do forró Tinha que tá hoje aqui nesse arraial maravilhoso Tô, de bora, aí o forró continua com o Célio Valdez Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Só grita, velho Só grita, velho Célio Valdez Está sempre muito sorprendente Trata bem todos os meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Tô, de bora, aí o Caju é um dos meus clientes Saia, Valdez, papai! Paulo Vitor no sopro, menino, minha boa! Vai, vai! Quando eu te dar um sorriso, tu me dá a ver Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá comigo onde eu moro, tá comigo onde eu moro Deixa pra mim respirar, deixa o coração em força E a ver Quando eu te dar um sorriso, tu me dá a ver Tudo em você é lindo, pena de desejo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí, deixa a paz de mim respirar Deixa o coração em força e a ver Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Quando eu te fosse da primeira vez Vai rolar o seu de baixo Quando eu te dar um sorriso, tu me dá a ver Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Quando eu te fosse da primeira vez Vai rolar o seu de baixo Vai rolar o seu de baixo Quando eu te dar um sorriso, tu me dá a ver Quando eu te dar um sorriso, tu me dá a ver Quando eu te dar um sorriso, tu me dá a ver Deixa o coração em força e a ver Quando eu te dar um sorriso, tu me dá a ver Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Tá com medo do amor E aí, deixa a paz de mim respirar Deixa o coração em força e a ver Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Deixa o coração em força e a minha boca, tirando a roupa Só sofre, só sofre, só sofre, quer Só sofre, só sofre, quer Quem não tem dinheiro pra beber Só sofre, só sofre, quer Quem não tem dinheiro pra beber Quem não tem dinheiro pra beber Com dinheiro não, já dou uma cansação, então Com dinheiro não, já dou uma cansação, então Ei garçom, vou acabar meu coração Ei garçom, vou acabar meu coração Com o de baixo, já parei, foi de chorar Com o red-leiro, agora eu te esqueço Com o red-leiro, agora eu te esqueço Com o abenço, agora a gente curte Só sofre, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Só sofre, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Olha só sofre, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Só sofre, só sofre de amor Quem não tem... A mulherada, a mulherada Vai, 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 vai Quem não tem dinheiro pra beber, meu dinheiro é muito longe pra uma deus assolidão Com o dinheiro pra uma deus assolidão, com o dinheiro pra uma deus assolidão Ei garçom, porra que eu não meu coração, ei garçom, porra que eu não meu coração Com oitá, já parei, pode chorar, porra de leiro, agora eu te esqueço Com o leco, ué, já peguei meu horário de arte, com a benção luta, agora a gente custe Só sofre, só sofre de amor, quem não tem dinheiro pra beber, só sofre, só sofre Quem não tem dinheiro pra beber, olha só sofre Quem não tem dinheiro pra beber, só sofre, só sofre de amor Quem tá feliz, salta o grito pro Rafael Bora, Glauco Oliveira, o celular, o baldez forte Os três cámaras e o madeirado É verdade Filco de divulgações, tá comigo, Filco de divulgações Tchau Bora falar de amor, vem se apaixonar Nossa, eu sei na vez Não acredito que você não me quer mais Me perdoa, por favor Eu perdi, te machuquei Só quero te dizer que eu Que eu amo vocês O que é bom, o que é bom, o que é bom, vai Te amo E todo o meu coração Esse é o meu jeito de ser Eu só quero Eu só quero Eu amo vocês Te amo De todo o meu coração Esse é o meu jeito de ser Eu só quero Todas vocês Compre essa porta de uma vez Esquece a minha estupidez Acredito que você já demorou Acredito que você não me quer mais Me perdoa, por favor Se eu me perdoe, te machuquei Só quero te dizer que eu te amo Quero ver se você não me quer mais Quero ver se você não me quer mais Vem, vem Amor de todo o meu coração Mais afinadas do que nós Esse é o meu jeito de ser Eu só quero 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 Apaixonei no todo mundo Os meninos do Batóvão Rocha Sério, Raleza e Có É nóis, é nóis Na lei Na lei Na lei Para o Batóvão Rocha Na lei